Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas, sejam bem-vindos para mais um mundo pré-histórico E bom, vamos aqui no Jurassic World o jogo Pra fazer várias coisas da hora Como por exemplo, recuperar o dinheiro que eu perdi no último vídeo Pra quem viu o último vídeo É... Pra quem viu o último vídeo, eu gastei muito dinheiro Mas me pagou a causa, eu estava investindo bastante no meu parque Mas não tem problema, daqui a pouco a gente vai recuperando o dinheiro Bom, vamos ver aqui, temos a incubadora grátis É de uma espécie cenozoica, mas eu não vou acelerar Até porque não tem como acelerar o processo na vida real Como vocês sabem, eu não gosto Bom, por enquanto nosso parque está bem tranquilo Temos aqui um cenário de batalha pra concluir E concluindo esse cenário de batalha Nós vamos se aproximando cada vez mais do nosso Tiranossauro Rex Eu acho que é bem difícil pra gente desbloquear esse Tiranossauro Mas o foco agora é aqui Bom, galera Eu vou deixar uma dica pra vocês Primeira vez eu tenho que fazer um negócio aqui Aqui Coleta tudo Agora vem Galera, uma dica que eu dou pra vocês Quando você for fazer batalha Pegue o dinossauro mais forte que você for colocar Não precisa pegar Ah, vou colocar o dinossauro mais forte que eu estou no meu parque Não Se você colocar, você coloca o dinossauro mais forte que você vai colocar a sua batalha Pra lotar Primeiro O segundo Você pega o mais fraco Que no meu caso é o Triceratops Mesmo entrando no level 40 E Por final Você deixa o dinossauro que é Mais ou menos fraco Assim Mais ou menos Isso ajuda bastante, tá, galera Bom O ataque desse Nassauro do Cerato Que está bem por baixo Eu vou investir em um ponto Que ousado Já chegou atacando Tem problema não, Fih Eu estou disposto Ó, já comecei eliminando um Estamos em vantagem Ó, o ataque dele está por baixo também Mas não significa que ele vai ganhar Que eu possa ganhar Ele trocou o dinossauro Minha vez de novo Ahn Com dois eu já mato ele Mas precaução eu vou logo com três Sabia Ah, isso Agora é a vez Agora é a sua vez, Fihão Eu estou em vantagem Caraca Eu vou investir em ponto Estou nem aí Onde eu estou aqui Eu acho que elimina Ah, caraca É nada É nada É nada, Fihão Finalmente eu consegui Obrigado Nasso do Cerato foi desbloqueado E baculite também Ahn Tá Eu vou encubar aqui um baculite Não, não quero comer mais Ahn Eu vou acelerar logo Esse processo Que é uma espécie Cenozoica Galera Pegar aqui O alimento Que ele produz Que todos os dinossauros Que você coloca Ele produz alimento Pronto Ahn Tá Vamos dar uma geral Aqui no parque Que eu estou cheio de coisa Para colocar Como por exemplo Os dinossauros Eu desbloqueei O tuan de angossauro Mas eu não consigo Colocar Porque eu não tenho Ah, esse eu consigo Esse eu consegui Queria obter um dinossauro Assim Eu tenho que cobrar Outro tuan de angossauro Mas eu não vou querer Por enquanto Afinal de contas Não pode gastar Tanto o dinheiro Caramba Mano Olha o dinossauro Que a gente vai ter Que eliminar Vai ser muito difícil E é claro Que pode colocar Três dinossauros Então o que que eu vou fazer Eu vou colocar O nosso alangassauro Que é mediano A força dele É mais ou menos Depois eu vou colocar O trike Depois eu vou ir Com o alangassauro Mais forte Mas é claro Que com esses dois dinossauros Que vai ser primeiro Eu não vou Investir em ataque Vai ser só em pontos Que aí eu já vou finalizar Com esse dinossauro aqui E ele vai ver só Acho que pra quem tá no nível 19 Tá bem tranquilo Muito tranquilo Galera por favor Deixe nos comentários O que que tem Que eu quero entrar Nisso aqui Mas eu não consigo Gente E aí alangassauro Tudo tranquilo Eu quero te bater Tá bom Vou coletar aqui Um pouco de comida Que eu quero evoluir Alguns dinossauros Por enquanto Eu não sei Qual que eu vou evoluir Porque até no momento Não tem nada Pra fazer aqui Bom Então vocês estão vendo Eu desbloqueei um galho Mimos Não desbloqueei Eu ganhei ele Eu acho que eu ganhei Eu não lembro direito Caramba Amado E eu vendi O antigo dinossauro Que tinha aqui Que era o Nasso do Ceratopo Que eu tava sem espaço Mas agora Eu já tô com espaço Sem nenhum problema Mas eu tenho que passar De nível O mais rápido possível Pra poder expandir Outras áreas Como assim de nível Eu desbloqueei E isso aqui Batalha Cenozoica Versus terrestre É uma batalha Muito boa Por sinal Mas Eu vou iniciar Uma agora Tá bom Vou colocar Esse alussauro Esse majunga Não tem o dinheiro Galera Caramba Por que que Precisa de dinheiro Pra poder Conseguir aquilo O ruim É que tudo Do Jurassic World Precisa de dinheiro E no Jurassic World Você precisa Economizar E é muito Muito bem Estamos aqui No nosso É No nosso Evento Que tem aqui Esse evento Vai durar quanto tempo? 19 horas É bem tranquilo Bom Temos que Temos que Liminar Essa tartaruga Que eu já Desbloqueei Essa tartaruga Também E Um dagossauro Ai Meu Deus Tá bom Eu vou Eu vou Vim aqui Vou alimentar Todos esses Dinossauros Que tá aqui Pelo menos A maioria Olha Eu tenho Dois Desse tubarão Então eu vou Vender um Mil DNA Caraca Bom A gente pode Colocar outro Outro Alangasauro Tá Deixa eu Alimentar Eliminar Ó Agora Vamos vir pra esse Aí Isso Ó O tubarão Como que é Ó Ele tá ali embaixo Deixa eu vir Caraca Meu Deus A animação É muito boa Caraca Não sabia disso Que da hora E a animação Dessa tartaruga Que Todo mundo Já conhece Cadê Aqui Pronto Já alimentei A tartaruguinha Eu posso até Alimentar Mais Mas eu não Vou querer Porque não vai dar Pra alimentar Todos Eu quero que Todo mundo Esteja igualmente Tá bom Aqui Batalha Aqui Aqui Qual era o evento Aqui em cima Ah isso Não foi tanta diferença Mas agora não tem problema Ahn Bom Eu tenho aqui Tá Eu vou então Com os mais fraquinhos Que no caso É esse E esse E Não Eu vou colocar É galera Eu vou ter que ir Com dois Mesmo Que não vai Dar Que no Na outra restrição Vai ter Vai ter Dinossauro muito mais Forte Eu vou precisar Daqueles três Eu não tô botando fé Nessa batalha Realmente Infelizmente Eu não consegui Ganhar Esse desafio Afinal Eu não tenho Tanta coisa Entre Entre Essas coisas De aquáticos Eu ainda Não tenho Mas é claro Que no futuro Eu vou estar Ganhando todas E também Ganhando Vários Bom pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Deixa seu like Já deixa seu like Aí antes de você Galera Olha o dinheiro Que eu tô Eu fiquei Só isso Meu Deus Galera Infelizmente No canal Eu vou ficar um tempinho Sem postar vídeo Desse jogo aqui Agora Só vou entrar Só pra coletar moeda E E só Nem comida Eu vou conseguir É galera Infelizmente Infelizmente Vai ficar um tempinho Sem postar vídeo Desse keyword Nem Nem tão tempinho Uns dois dias Já vai voltar Então valeu Valô Beleza E até mais